A gente é uma sociedade complexa, desigual e tem uma chance não trivial do nosso conflito distributivo virar inflação. Nós voltarmos aos anos 80 e 90 e isso é péssimo. Eu costumo dizer, eu gosto de repetir isso, que tirando guerra civil, a forma menos civilizada de tratar o conflito distributivo é por meio de inflação. E esse é um tema que me espanta como a esquerda é leniente com a inflação. A esquerda acha que a inflação vai expropriar os ricos, que a inflação é uma espécie de imposto sobre patrimônio. A esquerda demonstra uma fortíssima lenência com a inflação. Não é à toa que na Venezuela está do jeito que está e com os Kirchner na Argentina bateu 30%. A inflação, a experiência brasileira, é que é um imposto a médio prazo regressivo e que quem paga mais são os mais pobres. Não precisa de muito conhecimento sobre a experiência nossa para se convencer desse fato.